A iniciativa partiu das vereadoras Otacília Rios e Maria Alves, que juntas entraram com o projeto de criação do Dia Municipal de Combate ao Suicídio. A gente está muito feliz, nós gostaríamos que tivesse famílias, que tivesse acesso também às informações que vão ser passadas hoje aqui. Nós temos psicólogos, nós temos pastores, líderes espirituais que são procurados por pessoas que nesse momento de dor da alma, no momento de depressão, procuram essas pessoas e um alerta principalmente para as famílias. E a gente preocupada com essa situação, criamos o projeto. Esse projeto vem criar o Dia Municipal de Combate ao Suicídio. Porque a gente se preocupa com as crianças na escola, com nossos filhos, com as adolescentes, pessoas de várias idades. A gente viu agora recente em nossa cidade, pessoas idosas se matando, se suicidando. Então, esse é o objetivo do nosso projeto, que as pessoas procurem ajuda, tenham mais orientação, que tenham a oportunidade de conhecer mais essa doença, que as pessoas consigam não desistir da vida. Então, esse é o objetivo do nosso projeto. A sessão dessa sexta-feira foi voltada para o Setembro Amarelo, uma campanha de valorização da vida. Compareceram à reunião todos os parlamentares, dois psicólogos, o pastor Roberto Valluís, da Igreja Assembleia de Deus, e o deputado estadual Felipe dos Pneus. Nessa sessão, a gente está dedicando a esse dia a conversar, a ter um esclarecimento melhor, para que a gente possa passar para as pessoas. Porque o vereador ainda é aquele elo de comunicação com a comunidade. Então, hoje, eu vejo que a gente precisa estar sempre do lado das pessoas, procurar conversar, se inteirar mais do que está acontecendo com o colega do lado, com o vizinho, enfim, com a comunidade. Então, a gente tem esse problema e a gente trouxe aqui, tem dois psicólogos, tem um pastor, e a gente vai ouvir a palestra, vai pelo menos extrair alguma coisa que a gente possa levar para os nossos munícipes. E aqui em Santo Inês, nós temos convivido agora este mês, vários suicídios, pessoas se enforcando, tudo por conta dessa doença, que hoje é uma preocupação mundial. E no nosso município não poderia ser diferente. Essa Câmara se reúne hoje para dar o apoio à ideia desta vereadora, a vereadora Maria Alza, a quem está entrando com o projeto para criar todo dia 10 de setembro, o dia da prevenção contra a depressão. Primeiramente, parabenizar essas vereadoras por tomar essa iniciativa. Tivemos também na semana passada, na Assembleia, o deputado Fábio Maceiro tomou a frente dessa causa. E eu fiquei muito feliz que essas vereadoras tomaram a iniciativa de trazer para o nosso município e dar atenção para essas pessoas que tanto necessitam e acabam sofrendo por essa doença. Alain Linhares e Anitalita Souza são psicólogos e ministraram palestras sobre a depressão e o suicídio. Essa pessoa que comete esse fenômeno, suicídio, ela tem um sofrimento psíquico-emocional muito intenso e que muitas vezes é desvalidado esse sofrimento pelo seu contexto familiar, pelo seu contexto social e precisamos ficar atentos a esses sinais. Toda mudança de comportamento no sujeito que causa danos emocionais, prejuízos significativos, tanto no seu comportamento como no seu contexto social, esses danos, eles têm um sentido. Então nós precisamos acolher mais a nossa população, precisamos acolher mais quem está do nosso lado, percebemos os sinais que não necessariamente são ditos através da fala, mas o corpo também fala. As nossas expressões faciais, elas também dão sinais de sofrimento. Então hoje eu vou falar um pouquinho de valorização da vida e dentro desse tema eu vou abordar três pontos importantes. Primeiro o autoconhecimento, porque nós precisamos conhecer as nossas limitações e também as nossas potencialidades. Outra temática que eu vou abordar é o autocuidado, como a gente lida com nossas emoções e estratégias para isso. E por fim eu vou falar sobre gratidão, que é a palavra mais utilizada hoje em dia para o nosso crescimento pessoal. O hábito de gratidão, ele tem sido significativo também para promover a nossa saúde mental. Eu tenho recebido muitos casos, eu tenho vários casos que eu atendo de pessoas com ideação suicida. Uma coisa que atesta ainda mais a importância da gente parar para falar sobre esse assunto, para pensar com responsabilidade sobre ele. O pastor da Assembleia de Deus, Robert Val Luiz, também falou sobre o tema. A Assembleia de Deus em Santa Inês, dentro de um projeto social denominada Igreja Solidária, assiste mais de 800 crianças, isso desde o ventre da mãe e essas crianças aprendem a extrair da Bíblia coisas que vão ser práticas em suas vidas. E se trabalha o emocional das crianças, o cognitivo, se trabalha a criança em todos os aspectos. E os resultados são maravilhosos, porque nós estamos tendo aí, vendo adultos, bem resolvidos emocionalmente e direcionados para a vida. Então, eu como pastor auxiliar do pastor Raifranca em Santa Inês, eu entendo que Deus ainda é a grande saída para a humanidade. Na sessão, foi anunciada a pré-candidatura da vereadora Creuza Brito, do PSL, ao cargo de prefeita de Santa Inês. Eu sou pré-candidata, eu posso dizer que já sou pré-candidata do partido, porque sou eu a única vereadora no partido, e com uma visibilidade maior, mas isso não quer dizer que eu vou ser a candidata. Porque nesse interim podem surgir nomes e a gente vai estar aberto a examinar todas as pessoas que apareceram no nosso partido que possam ter um resultado melhor. Então, a vereadora Creuza é pré-candidata. A próxima semana promete ser bem movimentada na Câmara Municipal, pois além da sessão ordinária que acontecerá na próxima sexta-feira, duas audiências públicas estão agendadas para quinta-feira. Entre elas, a reunião com os gestores da CAEMA, que tratará sobre a falta d'água no município. Essa audiência será no dia 26, às 15 horas da tarde. No mesmo dia 26, pela manhã, nós teremos outra audiência pública com a gestora, com o nosso município, com o executivo, que vem e presta conta do último quadrimestre deste ano. Marcamos o dia 26 de setembro, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. A audiência pública se tratando da falta de água aqui na nossa cidade, que é um assunto que já vem se tratando há vários, vários tempos e nunca foram resolvidos na cidade. Então, eu convoquei a CAEMA, vem o diretor, tem a possibilidade do presidente da CAEMA estar presente nessa audiência pública. E a importância do Legislativo Estadual com o Municipal, que são os vereadores aqui no nosso município, onde possamos pressionar a CAEMA a buscar uma solução para melhoria para o nosso município. E a importância do Legislativo Estadual com o Municipal de Vereadores.